Olá, boa noite e bem-vindo à segunda parte da gala. Somos Cabo Verde. Estou ali para mim fazer uma homenagem a um estilo musical, um novo estilo musical que está na Cabo Verde. É nada mais, nada menos que Coutipó. Aquela pessoa que inventa Coutipó, ela é uma pessoa que está fazendo seu sucesso. Ele está dando espetáculo na todo o canto de Cabo Verde. Senhoras e senhores, nos recebem ali Joker e Somada! Um salve de palma e forte para Joker e Somada! Homem que inventa Coutipó! Depacito! Lina Cabo Verde nunca vive, sabe? 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 Depacito! E assim Joka de Somada! Joka, é cima tudo o Cabo Verde, principalmente músico, com aquela alegria no coração e ribaripalco. Mas Joka, a André, toma dois gruquinhos, só pode ser? Não, um só, pouquinho, só para dar a chacopo. Para morrer, se acompanha aquele lema, que está fora, é morrer, mal-vinda. Exatamente. Mas, Joc, o que você que me trazia antes de ir na Somos Cabo Verde? Bom, ninguém que trazia ninguém que saia nada, para mim ninguém que saia ganhado para trazer nada. E também ninguém que não come nada para trazer ninguém ali. Não, você perguntou o que você que vem com ele de Somária? Bom, para além de mangue, eu trouxe um bode que já meia nele. Eu trouxe minha gaita com minha roupa e blaze e liba-zofa. Não, falando de roupa, por acaso, eu tenho roupa bem bonita, aquele eu venho com ele de Holanda? Não, embora eu não se pegue para nós vestirmos, nós que eu vestimos. Já me apaguei um fogo com o colchão que eu tinha na casa. E aquele rapaz jeitoso que chama Siso Prainha para fazer uma empresa. Não, é que é Siso Prainha, Siso Gamboa. Não, porque ele é tudo bem, mas... Agora, outra pergunta, e... Mas, certifique-me, o cara foi um curso ali, que não está tapando o problema. Não foi uma manhã de espetáculo, tudo no lugar, toda semana, que é mentira. Não, e que é uma maneira de promover artistas, né? Que nós jornalistas não tem. É uma maneira. Para morrer, mentir em dívida com o seu alinhão. Ou que as reuniões na televisão, tem gente em boca, que foi uma manhã de espetáculo, tudo com. Ou, amanhã cedo, estamos achando a porta, me falava assim. Mas, então, aí o que você está achando no seu lugar? Não, não, não. Eu sou só na sua marinha, que ainda é. Então, na praia é para a primeira vez que você está bem com... Com o São Buscavo Verde, a primeira vez que você é para a praia? Não, quando nas águas de pônei, nisso, andava nas parques 5 de julho. Oh, na parque 5 de julho? Exatamente. Isso é bom. Então, na parques de julho, casa está cheia. Para o parque de julho também tinha alguém. Não, só o meu carro é um alinhão. Traem o que as 25 polícias que saem de segurança. Só a mastrava a paz que estão por som. Não, na bancada só 6. 7 não, 7 alinhão. 7 ou 6? 7, 7. Para morrer, só a dor a paz que está lá com o carro. Só a dor, só a senhora de limpeza. Só a dor, só a pônei, só a pônei, só a pônei, só a pônei, só a pônei. 7, 7. E o que foi comunicação não com o público na primeira vez? Gosta, ele gosta. Se hoje se ligasse às vezes, posso que dão força. Essa coisa seria tudo o dia, pônei, 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 situação que até dá. Não quero saber agora, como que surge aquela ideia, aquele estilo de cutipogo? Contando-lhe. Bom, a minha ideia surge, eu me conheço com o padre, e não tive que envolver. Não estava pronto para não gravar, e fui lá, não estava tudo filado com o Davi Lopes. Mas depois canto antigo, eu não se ocupava, que não sei o que é mamadou, não sei o que é damba, que é a música de alguém. Então, fazia o chocote, que estava gravando, tipo assim, guardando a escola. Ninguém que está tomando atitude, não fazia, não está gravando. Em vez de não gravar, você de pescoço, não grava logo o pendrive. E pendrive, você serve em aceite? Tudo e assim, eu entendo, eu acho. Agora, eu não falo com o compadre nenhum, né? Exatamente. Mas, compadre nenhum, é para morrer que é castelinho? É, compadre, é ser bastante frustrado, é ser triste, é para uma overdose de medo, que nem na rua que eu só sei. Falei, você conhece o que é bem a overdose? Até aí, que lá, o retalho, bateu o mole, para não ver um, e tigá-lo ali, foi mesmo que eu estou pura de bem. Falei, você me serve baixo, me diz, mas me serve, se está suicida ou se está mata a cabeça. Não, é para morrer, para morrer, que não está com o que eu disse com ele. Falei, compadre, últimos dias, é uma notícia na internet, que deu forma a um senhor na África do Sul, que navega com o burro. Mas aquele senhor se é suscrito para casa com aquele burro. Rapaz, a sua madre, ele põe na cabeça, mas que ele se embulha, acaba vendo o compadre, fica preocupado. Não, é uma coisa mesmo preocupante. Não, a mim mesmo se é preocupado com aquela situação ali. A gente se é preocupado para morrer, sim, o compadre pôr em casa com o burro? Não, a gente se é preocupado, porque é bom para ir em casamento. Agora, eu tenho um espetáculo, estou indo na parte do 5 de julho, então, quer dizer, que espetáculo mais grande que você está ali, com esse povo ali, com o povo mais jovem? Sim, praticamente, mas quando eu não queria, eu tenho um espetáculo com a gente, que tem calor, para você gritar, para você fazer poeira. Então, eu não quero fazer espetáculo, eu não quero estar pensando no espetáculo, no estádio de futebol. Eu não quero, o campo de futebol, se eu puder para jogar bola, Chávez ganha tempo para ir para jogar bola, imagina para o Coutipó, se vocês não copem de Chávez. Não, por acaso, de que maneira ali, por acaso, não tem razão. Agora, o que você está sentindo ali? Eu estou sentindo fofo. Mas, eu sabe, mas o Coutipó, a minha música, que você está fazendo, que é o sucesso? Não, aquele que está falando. E, eu sabe, você sabe, a També Rapazes, que a Santa Fãs tinha o sucesso. Não, a Rapazes é boa, mas paga em mim. E nem no Catafã. É dia na treina, na seleção de Portugal, que está a jogar a taça, confideira só na Rússia, Eliseu de Benfica, nessa cimeira do Benfica, com o Gerson Fernandes forte, eles põem um Coutipó, Fernando Santos, treinador, que estava na área pelo Coutipó, e só esvazam. Querem novidade para mim. E na América, eles vão fazer uma festa, logo o Cabo Velho, caralho, licença. Trump e Flamma, se tem um Coutipó, tem uma semana de festa. Não, aquele coração também, e imigrantes, já sabe, uma Trump, que está creio, para coisas, vai mariar o que imigrante? Você está creio, brincariar o que imigrante? Não, 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 é tão respeito, eu gosto que tem problema com aqueles rapazes de latino, México, aquele lugar lá, para a morte, rapazes que tem novas, Trump e Flamma, são chateados, para a morte, meus rapazes que são, salsa, merengue, tchá, 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 mas ele gosta de Coutipó. Ele tem que fazer um vídeo na Sina, porque ele está trabalhando com o Coutipó. Ele faz um vídeo na Sina, então eu só passo o galho, eu dou com o posto de para baixo. Que ele é Trump, pequirão. Exatamente. Que ele é novidade para mim. Mas eu chamo para o contato, eu que caça o jornalista, eu que tu coisa é novidade para mim. Em vez de eu dar, eu que é novidade, eu que tu coisa é novidade para mim. Homem, ano passado, estava um senhor ali, que estava lá, está fazendo uma reportagem, que chateou a cabeça, e deu a resposta, que ele coisa tudo, ele ganhou a chichocota na internet. E não está esperando, mas eu estou respeitando, eu estou respeitando, todo jornalista cabo-verdiano, então era um sábado de para, para todos os jornalistas, cabo-verdiano que saí, e no mundo fora. Não tem nove anos, não tem nove anos de curso, não tem nove anos de curso, não tem nove anos de curso no Brasil. Um curso no Brasil, bem. Brasilina, tchau, São Antônio. Olha, eu melhor não para, porque você não, tem um monte de marido, porque o nosso irmão não está caindo na piscina. Agora, qual que é a mensagem que tu manda, para quem disse que saí, para todo mundo que saí, eu mando para os DJs, que saí até chate, eu comi para a moda, mas com tipo incumprido. Boa, tem quatro horas, o rapaz que tem chá, se faz em mix. Vamos lá, com tipo, tem uma hora, uma hora e tal, eu que botou as com tipo, quatro horas, já. DJ mundo, você trabalha para desemprego. Não, por acaso, que ele só está olhando, ele quer para desemprego mesmo. E o capô, você está desemprego, DJ. E o trabalho de samariado. Não, trabalho com samariado, com samariado. Tipo, e os artistas? Artista, o que tem problema com o samariado próprio. Mas pronto, não só está quase, termina com conversa. E qual que é o maior sonho de mim? Bom, o meu maior sonho de mim é para um espetáculo internacional, para que o tipo, salva, que tem para tomar um prêmio na MTV, junto com o Rihanna, Jay-Z. Oi, exagerado, do gol. Que ele pareceu muito impossível. É que é impossível, mas se fosse um alguém que der número de aquele bruxo que você trabalha com o Benfica, te tira. Bom, se há algum alguém ali que tem algum número de Benfica, senhor ministro, eu tenho o número de aquele bruxo de Benfica? Se há algum alguém ali que tem aquele número de aquele bruxo, bom, se os teninhos dele, o que aquele sonho lhe está realizando? Clipe. Agora, então perguntou, e a Bobo faz só pendrive, e clipe, que você namora, você está fazendo clipe? Clipe, você está tudo preparado, você está preparado para gravar um clipe com aquele maior pequeno que possui no clipe, aquele que possui no clipe de gêmeo. Que ele pequeno? Exato. A sério? Não está tudo filado. Não está tudo filado a sério? não está tudo filado a sério. Bom, agora, toca. Mas, ponto, agora, agora, eu vim, não pôr peitó, mas, eu saquei o lugar, não é que toca, eu saquei o lugar, eu saquei o lugar, eu saquei o lugar de graça. Quer dizer, eu escrevi o tipo, eu escrevi o tipo, Mas, eu quero ter a música. E, se sistema está, não é toca. Sistema? Bom senhor, melhor no fim dali, no sol é Cabo Verde e nós é um só, melhor no fim dali com boa música. Mas eu me invento para tocar se tem boleiro, se tem boleiro não toca. Você que é convidado? Você que é convidado? Você que é convidado? Você que é convidado? Tem? Não, eu também gosto de convidado. Eu também gosto de convidado, eu sou convidado. Bom, então você toca. Banda, eu acompanho então. Vamos lá. 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 Jornalista, de Cabo Verde está fruando. Jornalista, de Cabo Verde está fruando.